Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do processo no STF que muito provavelmente vai descriminalizar a posse de drogas para uso próprio. Por que eu digo que muito provavelmente vai? Porque existe já uma tendência, nesse sentido já tem três votos favoráveis a isso, mas tem algumas nuances nessa história. Vamos tentar entender o que está sendo votado exatamente nesse caso aqui e quais são as perspectivas dessa história. Lembrando que, eu sei, tem muita gente que é conservadora que acompanha o meu canal, eu não sou conservador, eu sempre deixei claro, eu sou libertário, eu acho que, meu amigo, se você quer usar droga, desde que você não esteja agredindo ninguém, seus vizinhos, seus familiares, não esteja agredindo ninguém, não roubou ninguém para comprar droga, se você quer usar droga, meu amigo, é direito seu, qualquer droga que você queira, eu não aconselho, ninguém deveria usar droga, drogas fazem mal, mesmo cerveja, café, açúcar, ninguém deveria usar, porque isso faz mal. Mas, se você quer usar, meu amigo, é seu direito, desde que você não agreda ninguém próximo a você, né? Pois bem, essa notícia foi sugerida por algum nome aleatório e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse caso começou a ser julgado em 2015 e eu vou explicar qual que é a origem dele. A origem dele é justamente essa lei aqui, que é uma lei de 2006, a lei 11.343 de 2006, que é a última lei das drogas que tem no Brasil. É a lei que está valendo para a questão de drogas aqui no Brasil, né? O Brasil já teve várias leis nesse sentido, de proibição e coisa e tal, e essa aqui é a última. O que acontece? Essa lei tem penas para várias coisas aqui, se você transportar drogas para outra pessoa, você vai para a cadeia, tráfico, né? Se você vender drogas, se você comprar drogas, tudo isso é criminalizado, tem pena e coisa e tal. Mas aí você chega aqui no artigo 28 e diz o seguinte, olha só, Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, será submetido a seguintes penas. E aí que está a história daqui, repara que não tem pena de cadeia. Você diz primeiro, advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Isso daqui, o entendimento que as pessoas fazem é justamente o seguinte, que isso daqui seria uma sequência, né? Então a primeira vez que você foi pego com drogas para consumo próprio, você vai passar por uma advertência, a segunda vez você vai prestar serviço à comunidade, a terceira vez e coisa e tal. E se você se recusar a essas medidas, você pode sofrer uma admoestação verbal. O juiz pode chamar a sua atenção, pode reclamar com você. Ou pode aplicar uma multa, né? Enfim, olha só. Ou seja, repara, é um crime, ele está dizendo aqui que é um crime, mas que a pena é advertência, prestação de serviço e medida educativa. Não tem pena de cadeia. E aí surgiu esse questionamento. Afinal, isso é um crime ou não é um crime? Porque se você olhar as outras penas aqui, artigo 33, importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, pena, reclusão de 5 anos a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa, né? Então isso aqui é o tráfico de drogas, isso aqui é pesado, isso aqui dá muita cadeia, né? Artigo 33. Mas aí o pessoal fala assim, não, peraí, isso daqui é um crime, porque tem pena de reclusão. Esse artigo 28 aqui não é um crime, ele está dizendo só que você vai ter uma advertência, né? E olha só, eu tenho experiência pessoal com isso daqui porque eu fui conciliador no tribunal do Rio de Janeiro, numa zona de um GCRIM, e eu era o encarregado, como eu era o mais velho na época, né? Eu era o encarregado pelo GCRIM lá para dar essa advertência sobre efeito de drogas, né? E acontece isso mesmo, o rapaz, os garotos vão lá e você fala, não, que drogas é ruim, que você não deve usar isso, que você está ciente que isso estraga a sua vida e coisa e tal. E é isso daí, né? É uma pena, né? Aí tem essa, esse foi o questionamento levantado. Algumas pessoas levantaram o questionamento, olha só, se não tem pena de cadeia, então não é um crime. Aí você fala assim, mas que diferença faz, no final das contas, né? Que diferença faz esse negócio ser um crime ou não ser um crime? Faz diferença sim, por quê? Porque você tem o Instituto da Reincidência Penal. Se você, em determinados crimes que você comete, se você não tiver cometido nenhum crime antes, você pode pagar uma cesta básica, pode fazer o acordo de sursi, pode fazer um monte de coisa para não pegar cadeia, se for a primeira vez que você está sendo processado por aquele crime, né? Agora, se você já for condenado por um crime antes, aí você não pode mais usar esses institutos. E aí que vem a grande questão, e se você foi condenado por isso daqui? Isso daqui é um crime ou não é um crime? Isso daqui dá reincidência ou não dá reincidência? Isso dá histórico penal, dá histórico de crime ou não dá ficha criminal? E aí que essa é a discussão que está sendo colocada. Hoje em dia, entende-se que embora não tenha um crime, não tenha uma pena de cadeia, é um crime, entendeu? Ou seja, você realmente foi culpado desse crime, só que a pena é uma pena leve, é uma pena levinha. Não houve a descriminalização do porte de drogas, embora você não tenha a pena de cadeia, você não vai para a cadeia. Mesmo que você passe das três coisas aqui, você não vai para a cadeia. Não tem nenhuma hipótese de você ir parar na cadeia se a droga for para consumo próprio, né? Então é isso que eu falo sempre para o pessoal, toma cuidado com isso. Se aquele seu amigo retardado deixou a porcaria do baseado no seu carro, fala que é seu. Não fala que é do seu amigo retardado que deixou no seu carro. Por quê? Porque se for do seu amigo que está no seu carro, você está fazendo tráfico, está levando, transportando droga. É artigo 33, você vai ficar na cadeia aqui, transportar, tem aqui em algum lugar, transportar, trazer consigo, pena, reclusão de cinco anos. Se é de outra pessoa, você está transportando, então você é culpado, você vai para a cadeia. Se é seu, beleza, é porte pessoal. O máximo que você vai ouvir aqui é ter que ir no tribunal para o cara falar uma merda, para você dizer que não é usar droga e coisa e tal. Então, meu amigo, se pegarem alguma coisa com você, se algum amigo seu, mesmo que você seja contra as drogas, detesto droga, não tem nada a ver com isso, é do meu amigo, cara, fala que é seu, é meu, isso, eu injeto maconha na veia, eu fumo cocaína, sei lá, fala qualquer coisa, mas é para você, não fala que é dos outros. Se falar que é dos outros, você está ferrado, fala que é para você, para uso pessoal. Então, é isso daí, você não pega pena aqui. É lógico, tem que ser uma quantidade compatível também, né, se você está levando cinco tijolos de maconha, meio que, não dá para dizer que é para você consumir o pessoal, embora tenha gente que tenha alegado isso, né, diz que consome muito, né, vai entender, né. Enfim, de qualquer forma, esse é o entendimento. O que está sendo questionado é isso, é crime ou não é crime? E esse julgamento começou lá em 2015 e acabou sendo paralisado. Então, repara, hoje já não dá cadeia droga para uso pessoal. A grande questão é se dá antecedente criminal. Se você ser condenado por isso, vira um antecedente criminal que pode piorar se você cometer outros crimes depois. É isso só que está sendo discutido aqui. E daí, o caso começou a ser julgado lá em 2015, teve um pedido de vista do teorista Vascoe, que suspendeu a votação, já tem três votos a favor. E aqui eu já vejo um problema. Por quê? Porque o Gilmar Mendes votou corretamente, disse que é inconstitucional esse artigo no sentido de que isso não é um crime. Isso daqui é só uma sanção disciplinar. Você vai ter que passar por isso daqui, você vai ter que passar, mas isso daqui não é um crime, não fica como antecedente criminal. E os outros dois aqui, que foram o Barroso e o Fachin, seguiram o relator, mas limitaram o voto ao porte de maconha. E aí eu já vejo um problema aqui. Por quê? Porque, repara como é que aí eles já estão legislando. Eles já estão dizendo que não, porque nesse caso eu acho que nessa droga específica é bom, nessa outra droga é ruim e coisa e tal. Não deveria ser assim. Eu entendo o questionamento, esse questionamento faz sentido. Ou seja, é um crime se não tem pena de prisão? Todos os outros crimes no Código Penal brasileiro têm pena de prisão. Então, esse crime, faz sentido isso ser crime se não tem pena de prisão? Então, isso faz sentido realmente você julgar. Agora, o Barroso e o Fachin limitaram a uma droga específica. E aí eu já acho que é um absurdo. Aí eu acho que eles estão fugindo do ditame legal do STF. Eles não podem chegar a modular isso, a dizer que não, que tem que botar um inciso 3 ali para dizer que se for tal droga pode, se outra droga não for não pode, coisa e tal. Isso aí é coisa do legislador. O Congresso poderia fazer uma lei mais detalhada no que tange a isso. O Congresso não fez isso. O Congresso disse que qualquer droga, se for para consumo pessoal, pequena quantidade de consumo pessoal e coisa e tal, não tem problema nenhum. Então, agora devem vir os próximos votos. Eles já estão planejando isso para a próxima quarta-feira. E a tendência é que vença essa visão do Gilmar Mendes, ou seja, que isso deixe de ser um crime, não vai ser considerado mais um crime, vai ser considerado apenas uma sanção administrativa. Não faz sentido. Porque aqui realmente não é crime. É advertência de um efeito de drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa e coisa e tal. Então, isso é o que acontece na prática disso daí. É isso que está sendo cogitado. Então, o pessoal que está assim apavorado, achando, caramba, vão descriminalizar as drogas. Cara, já é assim, tá? Já é desse jeito. Já ninguém vai para a cadeia se você tiver droga para consumo próprio no Brasil desde 2006. Já faz tempo isso. E eu acho que isso é correto mesmo. Eu sou um libertário, não sou conservador. Eu acho que é um erro se o cara drogado atrapalha outras pessoas ou agride a propriedade privada de outras pessoas. Isso é errado. Mas o errado é a agressão à propriedade de outras pessoas. Não é a droga em si. A droga, se ele usar por conta dele, eu não estou nem aí. É ele que sabe da vida dele. Então, já é assim desde 2006. Então, esse voto do STF não vai mudar isso. A única questão que está sendo debatida aqui é se isso é crime ou não é crime. Se isso vira antecedente criminal ou não vira antecedente criminal na ficha da pessoa. Só isso que está sendo discutido. É quase um detalhe burocrático nessa história toda, no final das contas. Eu acho que a decisão vai ser para realmente descriminalizar, deixar de ser crime. Acho que é positivo, tem que ser isso mesmo. Existe muito... Você pode saber que se acontecer isso com você, a polícia vai tentar te fazer falar que a droga é de outra pessoa. Você pode tomar cuidado com isso. A polícia sempre pergunta, ah, é do seu amigo? Ah, você ia dividir com a sua namorada? Ah, você estava levando para uma festa? Se você falar qualquer coisa... Não, você tem que falar que é seu. Eu que uso. Eu, é meu. Eu que uso mesmo. Que aí você se livra do problema. Se você falar qualquer outra coisa, você está encrencado. Então, é isso daí. Acho que, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal está correto. Agora, está correto na visão do Gilmar Mendes. A divergência do Barroso e do Fachin não fazem sentido nenhum. Já é o STF legislando de novo. Não podem tomar essa decisão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.